Olá meus amores, eu vim aqui para mostrar para vocês o bife a rolê do peito de frango, certo meus amores? Aqui já foi feito, então para você congelar, você vai fazer o bife a rolê do peito do frango, por exemplo, eu peguei posta de peito, aí ajeita bonitinho aqui o bacon, o que você quiser pôr, pode ser com linguiça calabresa, aí eu coloquei cenoura, cebola e bacon, certo meus amores? Pode ser o pedaço tamanho que você quiser, faz o rolinho, faz o rolinho aqui prende, prende com palito, pronto, está feito o rolinho, você pega a posta, pega a posta de peito de frango, aqui eu só estou ajeitando, pode ser um pratinho maior, se você é pouquinha gente, aí você vai congelar, você vai congelar eles para fazer como você quiser, meus amores, você vai congelar, né? E esses bifinhos aqui, a rolê do peito de frango, eles ficam muito suculentos, meus amores. Olha, você pode fazer eles grelhados com o molho, né? Grelhar ele na panela, com o molho de pomarola, com o molho de tomate, com cebola, a gosto. Pode fazer ele assado no forno também, né? Na air fry, coloca lá tudo passado, teu gosto, regado com óleo, com azeite, como você gostar, certo? Pode pôr umas fatias de bacon por cima, pode pôr rodelas de cebola, pode pôr rodelas de batata, pode fazer uma cama de legumes, como vocês quiserem, meus amores. Ah, tá com muita pressa, corre lá no bifinho de peito que não é sangrento, que é clarinha. Ah, eu vou fazer o bifinho de peito. Descongela e faz o bifinho de peito grelhado na frigideira. É muito bom, é muito gostoso para comer com uma salada, certo? Com arrozinho. Então, meus amores, amor, é essa dica que eu tô dando nesta manhã aqui pra vocês, meus amores, do canal Janinha Verde. Olha só. Aí vocês vão embalar, né, os pratinhos e assim vai ter o bife e a rolê de peito de frango, meus amores. Deixa um versículo da palavra de Deus para vocês, meus amores. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. É o Salmo 119, versículo 105, que diz que a palavra de Deus é luz, é lâmpada, ela alumina o nosso caminho, meus amores. Tudo aqui onde você pretende caminhar, as coisas que você pretende fazer, a palavra de Deus é uma lâmpada, ela mostra, é luz para o nosso caminho. Deus abençoe a todos. Aqui, meus amores, aqui um exemplo do bife e a rolê do peito do frango frito. Eu fiz frito no óleo de cozinha e escorreu a moldura e fiz a farofinha de calabresa para a companhia e saí muizinho, de ferrolê de peito.